O diploma criado há 57 anos teve como um de seus idealizadores o jornalista João Monteiro de Barros Filho, fundador do jornal Odiado de Barretos e da Rede Vida de Televisão. Segundo ele, o diploma tem o objetivo de homenagear 10 pessoas que se destacaram em seus segmentos durante o ano. É um diploma que não está à venda, tem que ser merecido. Neste momento em que nós damos aos telespectadores e ouvintes de Barretos uma confirmação e uma promoção que foi idealizada pelos atuais dirigentes da nossa organização de comunicação de televisão, de rádio, de jornal, os 57 anos que estão se passando. E nós idealizamos também este ano reviver aquelas muitas festas que foram realizadas em Barretos com um único objetivo. Um período em que em Barretos alguns grupos tentaram fazer promoções remuneradas. Nós idealizamos o Gente que é Notícia, que são homenagens a pessoas que se destacam nos diversos setores da comunidade barretense e que merecem realmente ser homenageadas. João Monteiro de Barros Neto ressaltou a iniciativa do pai, que idealizou o diploma na década de 60 e que permanece até os dias atuais. E que enquanto a sociedade produzir bons cidadãos, o diploma nunca acabará. Fazer as pessoas voltarem ao tempo para refletir um pouquinho comigo. Quem estava vivo em 1960? Quem foram os primeiros homenageados desta Láurea que é o Gente que é Notícia? Será que as pessoas de 1960 imaginavam que neste século, em 2016, estaria acontecendo mais uma edição do Gente que é Notícia? Eu faço esse questionamento para a gente poder ver uma dimensão do que é o Gente que é Notícia na história de Barretos. Se as pessoas se sentirem responsáveis para ter ícones que não signifiquem apenas o poder e o dinheiro, mas que signifiquem trabalhar para uma realização, trabalhar para fazer a diferença na sociedade, aí sim, eu acho que o Gente que é Notícia vai ter motivo para continuar existindo no ano que vem, no outro, em outro, em outro. Gente que é Notícia é uma demonstração de que toda a nossa sociedade quer preservar valores. Os homenageados com o diploma Gente que é Notícia 2016 são No segmento desenvolvimento, o empresário Rogério Cunha recebeu o diploma Gente que é Notícia. Nós implantamos em Barretos ao longo desses últimos 12 anos, aproximadamente 6 mil lotes com loteamentos, fizemos empreendimentos também de ordem vertical, que são alguns prédios, fizemos bastante coisa aqui na cidade nesses últimos 12 anos. A gente começou implantando em Barretos no final de 2004, aproveitamos a crença de acreditar no potencial de Barretos, eu achava que Barretos tinha um grande espaço para que isso acontecesse, a gente realmente acreditou, fui feliz, trouxemos vários empreendedores que também acreditaram em Barretos. O presidente de Osso Independentes, o Usso Engenha Júnior, recebeu pela segunda vez o troféu Gente que é Notícia, mas por atuações diferentes. Pela segunda vez, né? É muito gratificante saber que esse trabalho é reconhecido e quem que não quer ser gente que é notícia, e de notícias boas, né? Notícias ruins e o país está cheio. Eu acho que o importante é isso, ser gente que é notícia de coisas boas. Letícia Catani, presidente da Ordem dos Advogados de Barretos, recebeu no segmento Justiça e dividiu o mérito com sua diretoria e colegas de profissão. Bom, eu estou me sentindo extremamente honrada, emocionada com a lembrança. Eu quero dividir essa honraria com os meus colegas de profissão, todos os advogados de Barretos, Colina Jaborandi e Colômbia, que é a sétima subsessão, e também com a minha diretoria, que me ajuda em toda essa caminhada de trabalho árduo pela UAB. Não fossem eles, eu não estaria aqui, com certeza. O paranífo do diploma Gente Que é Notícia 2016 foi o diretor da Fundação Pio XII e gestor da Santa Casa de Barretos, Henrique Duarte Prata. Apontando para a sociedade, para as nossas lideranças, as pessoas que destacaram durante o ano. E por incrível que pareça, eu me sentindo tão honrado de representar, ser para a linda. Um jantar foi servido aos presentes, que puderam também acompanhar o show do artista Altemar Dutra Neto. Sabor igual, frisca que se diz, o homem é, sei que é igual, romântico é o seu hogar, e é um sonho assim. O que é Ital? . . . . Legenda Adriana Zanotto